Gente, hoje faz 22 dias que a minha calopsita botou seu primeiro ovo. O que que acontece? Esse ovo aqui, ele estava fértil, tá? Porque eu fiz ovoscopia, o filhotinho estava mexendo. Mas hoje olhando, olha só como ele está. Amarelo, uma mancha escura, tá? Esse filhotinho morreu dentro do ovo, olha lá, ó. Pelo jeito esse não vai nascer, tá? Já está morto. O ovo está metade branca, metade escura. Olha lá, porque não está mexendo nem nada. Vou virar o ovo aqui de posição para olhar melhor, mas... Olha como está o ovo, olha. A lanterna fica... Olha, gente, esse daqui, pelo jeito, não... Não vingou, não.